Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai fazer o unboxing da nossa Luckminer V6 Vou explicar pra vocês o que é a Luckminer, vou abrir a embalagem vou fazer a primeira configuração dela na pool pra gente começar a minerar criptomoedas, beleza? Então, ela se chama Luckminer por causa da loteria do Bitcoin Então, basicamente, a cada 10 minutos é liberado um bloco de Bitcoin e se você tiver a sorte de achar esse bloco e encriptar ele você ganha a recompensa Hoje a recompensa tá em 3.25 Bitcoins Deixa eu fazer aqui Bitcoin pra real só pra gente ver quanto que a gente poderia ganhar com essa máquina 3.25? Pera aí Dá... 3 zeros Pera aí, deixa eu contar aqui 3 zeros, 6 zeros É isso aí 1.131.366 Então, se você tiver a sorte de colocar isso aqui lá na pool de mineração lá na pool solo e achar um bloco de Bitcoin e decifrar o bloco de Bitcoin a sua recompensa de 3.25 Bitcoins dá mais de 1 milhão e 100 reais Então, você pode ficar milionário com isso aqui Como você pode deixar isso aqui ligado 10, 20, 30 anos e nunca achar um bloco de Bitcoin? Então, tem seus prós e seus contras Então, eu comprei lá Do AliExpress, direto da China Dei uma arriscada aqui na etiqueta só pra não aparecer Só pra não aparecer meu endereço Então, eu paguei O preço dela seria 449 reais Mas, a gente está no Brasil e tem o impostinho do amor Ficou por R$ 863,50 no fim das contas essa look minor Então, eu vou abrir aqui e a gente fala mais sobre ela, né? Deixa eu abrir com uma tesourinha aqui minha assistente especial Vamos Veio bem embaladinha Veio lá da China pra gente Eu comprei pelo AliExpress Demorou umas duas semanas mais ou menos pra chegar Eu vou deixar aqui embaixo o link do vendedor pra se vocês quiserem comprar também e começar a fazer mineração tanto solo quanto na pool, né? Ela funciona pras duas maneiras Não só Bitcoin tem outras criptomoedas que vocês também podem estar minerando ali dentro da pool da via BTC, né? Então, vamos cortar aqui Beleza? Vamos ver se a gente consegue tirar aqui Então tá Tirei da embalagem aqui, ó Look minor Essa aqui é a versão 6 Então vamos abrir aqui Vamos ver o que que tem, ó Tem um papelzinho aqui Tem um manualzinho aqui Essa versão é de março de 2024 desse ano E olha só que bonitinho, ó Vem encaixadinho aqui, ó Bem legal Então, ó Aqui Tá a look minor Que é a mineradora Essa mineradora É pra minerar numa capacidade de 500 GHz Então é uma capacidade muito maior do que o meu computador Mas não se compara com uma Antminer Com uma Lattesminer É bem bonitinho Tem um Bzinho aqui em cima Um Bzinho aqui na frente Tem uma encaixezinha aqui pra fonte Parece ser bem legal Então aqui, ó Fontezinha de 15 watts Nem se compara com uma mineradora aí Que vai tá gastando 2.000, 3.000 watts 15 watts É quase nada aí Eu acho que equivale aí Se eu não me engano uma lâmpada de LED dessa que eu tenho em casa é entre 10 e 12, né amor? Então equivale aí a umas duas lâmpadas de LED normal ligadas Então Bem simples aqui A gente vai colocar ela aqui Eu vou ligar ela ali na tomada E a gente vai começar as configurações dela Beleza? Então vou ligar ali na tomada E a gente já vai descobrir as configurações dela Só um minutinho Pesada Olha só a pesada Liguei aqui na minha tomada Ela tá falando pra eu me conectar em Lookminer 0715 Vamos aqui na tela do meu computador E eu vou fazer as primeiras configurações aqui com vocês Beleza? Então se a gente vier aqui no Wi-Fi Eu tô na minha rede Iago É pra aparecer uma rede Aqui ó Lookminer 0715 Então eu vou conectar nela E eu vou fazer as primeiras configurações aqui ó Então modelo Lookminer V6 Ligado a um minuto Vai tendo algumas informações aqui Mas a gente quer aqui em Settings Wi-Fi SSID Minha rede se chama Iago Vou pôr o password da minha rede Coloquei o password da minha rede Aí ela vai perguntar qual que é a URL da pool Qual que é a porta da pool Qual que é o usuário da pool Beleza? Então vamos conectar primeiro na Wi-Fi E a gente já faz essas informações aqui porque eu tenho que ir lá na via BTC pra pegar as informações da pool Então depois que eu salvei eu tenho que dar um restart aqui Se tiver tudo certo ela vai sumir Eu não vou conseguir mais conectar nessa Lookminer V6 Então é ó Sem internet Então vou voltar aqui Deixa eu ver se ela ainda conecta Se ela conectar aqui tem alguma coisa errada Beleza Não foi possível conectar então dá certo Então conectei de volta Eu vou deixar a via BTC aí pra vocês as instruções o link aí pra vocês abrirem uma conta na via BTC Então a via BTC vai ser a pool que a gente vai minerar e a CoinEx vai ser a nossa corretora que a gente vai sacar os valores que não tem taxa pra gente sacar Então se eu vier aqui em pool em BTC ó eu não tenho nenhum minerador ativo no momento e aqui tá o endereço da pool e tudo mais mas se eu vier aqui ó em mining settings ó hoje eu tô configurado pra minerar em PPS Plus se eu quiser minerar solo e tentar minerar um Bitcoin eu tenho que mudar aqui pra solo e salvar beleza? Ele vem por padrão no PPS Plus aqui mas você pode minerar em solo se você quiser achar um Bitcoin sozinho e ficar milionário eu não vou colocar BTC eu vou minerar uma outra moedinha que se chama XEC o Bitcoin Cash antigo né então aqui eu vou pegar as informações da pool deixa eu só achar aqui onde é que tá as informações da pool eu tava minerando com outro dispositivinho aqui mas eu vou minersmente vou desativar esse aqui e daqui a pouco eu vou configurar esse aqui no modo aqui vai ficar PPS também deixa eu só achar ó nos ganhos não vai ter nada esse outro minerador eu desliguei a semana passada também deixa eu só achar os dados da pool aqui ó aqui ó tá aqui embaixo os dados da pool então aqui se a gente vier e atualizar ele vai dizer página não encontrada ó e aqui no meu minerador 192.168.15.11 ele tá qual que é o IP do minerador a partir do momento que eu conectei ele no Wi-Fi eu conecto pelo IP então 192.168.15.11 vamos colocar aqui 192.168.15.11 ó ele entrou na paginazinha do look miner aqui então aqui em settings beleza a gente vai colocar sem a URL sem o status um TCP ou porta então a gente vai colocar só esse valor aqui ó mining via BTC IO eu só vou colocar isso aqui a porta aqui na via BTC ó é a 3014 então porta 3014 o usuário aqui é o usuário é o mesmo nome do usuário que eu fiz aqui então vai ser Iago Driver eu vou colocar esse dispositivo como Iago Driver .001 e vou dar um salvar beleza então depois que a gente salta qualquer configuração a gente tem que dar um restart na nossa look miner aqui então ó ela tá reconectando aqui tá reiniciando é a minha pulzinha aqui da via BTC se eu voltar aqui em dashboard provavelmente em alguns minutinhos é ela vai tá aparecendo aqui enquanto isso eu vou falar aqui com vocês o barulho nem se compara com uma anti-miner nem se compara com a outra mineradora lá que eu já mostrei pra vocês é um barulhinho aí que a gente pode comparar não sei com o que a gente pode comparar esse barulho talvez com o computador ligado com alguma coisa do tipo só faz um barulhinho ali da fan rodando é quem quer tentar a sorte no look miner em mineração solo é por conta de vocês em risco é um dispositivo que custa 850 reais e pode trazer um retorno de mais de um milhão de reais mas como eu falei não é uma ciência exata é uma loteria se vocês quiserem a gente pode vir aqui ó em Profit Calculator então vamos vir aqui e vamos fazer de conta que a gente está minerando Bitcoin então a gente tem meio tera que é 500 gigas 0,0.5 vamos ver aqui essa maquininha aqui daria 39 satoshis por dia e ela estaria te dando mais ou menos a 300 de dólar por dia beleza então vamos fazer uma regra de 3 online aqui vamos fazer por 860 reais que eu paguei nela 860 reais não eu estou no lugar errado eu quero saber quanto tempo então USD to BRL então se eu vou estar ganhando 3 centavos por dia eu vou estar ganhando 16 centavos eu paguei 860 nela dividido por 0,16 daria um tempo absurdo daria mais de 5 mil dias para eu ter meu payback de volta dessa maquininha aqui entendeu 860 dividido por 0,16 então é uma parada para vocês aprenderem a mexer aprender como funciona a mineração como é que configura uma pool como é que faz as coisas então é é uma maquininha legal quem quer tentar a mineração solo é a sua chance de ganhar ó já apareceu aqui ó na via btc um minerador ativo mas ainda não deu a minha média aqui de quanto eu estou ganhando quando você for sacar é muito simples você vem aqui em earnings não aqui ó assets ó eu estou com um dólar de btc aqui de uma outra mineradora de um outro esquema mas você vem aqui um white draw white draw que significa saque em inglês você vai colocar o seu endereço da coinx não tem taxa nenhuma para sacar da coinx se você for sacar para outra carteira ou para outra corretora você vai pagar 100 xdc de taxa então você coloca aqui o seu e-mail da coinx e o valor que você quer sacar e você vai estar sacando os valores que você minerou aqui então é vamos voltar aqui para a pool ó um minerador ativo ó aqui apareceu uma velocidade de 22 gigas vamos deixar mais uns minutinhos aqui então não acaba sendo uma fortuna não acaba sendo muito rentável mas o custo de energia dela é muito barato então eu queria comprar essa máquina para fazer esse vídeo para vocês aqui para trazer esse conteúdo trazer essa informação saber que existe uma opção para você às vezes que quer começar a minerar mas você mora em um apartamento como eu você não pode ter uma mineradora gigante e você quer aprender mais sobre esse mercado quer saber mais sobre o que funciona a look miner é bem legal vou deixar o link do vendedor aqui do aliexpress na descrição para se você quiser comprar também beleza então vamos ver aqui se vai aparecer mas só dela estar conectada aqui na pool já é um sinal legal se eu vier aqui em workers lembra que eu coloquei iago driver 001 ela está aqui 001 ativa se eu vier aqui no dashboard vamos ver está minerando a 42 giga ela demora um tempinho para conectar na rede para estabilizar para aquecer para pegar no tranco então eles falam mais ou menos uns 10 minutos para você ter a velocidade real de mineração dela beleza então 42,95 42,95 e ela está minerando já estou ganhando dinheiro quando tiver aqui ele vai aparecendo aqui o valor de XEC que eu ganhei e tudo mais tem essas outras criptomoedas se eu não me engano só Litecoin e Caspa que elas tem as mineradoras dela mesmo com os próprios com os próprios hash delas e tudo mais então são mineradoras diferentes olha só já subiu aqui para 42,95 provavelmente ela vai subindo subindo até estabilizar nos 500 gigas que é a velocidade dela então eu acho que esse vídeo foi bem instrutivo mostrei unboxing mostrei como é que configura e mostrei aqui na pulo ela funcionando está aqui na minha mão agora está funcionando vou trazer mais perto não sei se dá para ouvir o barulhinho mas nada que vá ser ensurdecedor que vá incomodar alguém aqui na telinha no display dela ela está falando que está minerando a 640 gigas mas isso é a velocidade internamente na pul ainda não chegou chegou a 193 gigas agora então com certeza com 10 minutos ela vai estabilizar mas eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito grande não ficar muito comprido vamos dar a última atualizada aqui 193 gigas já beleza então se vocês quiserem eu trago o resultado aqui de um dia dois dias ela ligado para vocês verem o dinheiro entrando a mágica acontecendo aqui beleza então era isso aí pesada era esse nosso vídeo de hoje mineração caseira mineração barata começando com pouco ah você vai pegar pô mas 840 reais é muito dinheiro cara 840 reais 850 reais não é muito dinheiro se a gente dividir pelo dólar aí a 5 e 30 agora dá uns 150 160 dólares mais ou menos aí que custa esse dispositivo então é muito barato para você estar começando na mineração beleza então olha só última atualizada já está com metade do valor aqui metade do total já está com 236 gigas beleza pesada então era esse o vídeo quer aprender mais sobre criptomoedas quer aprender mais sobre tudo se inscreve aqui no meu canal e tem o meu curso que eu estou lançando sobre cripto também que tem o link aqui na descrição beleza pesada muito obrigado por assistir esse vídeo compartilha e manda para o seu amiguinho que quer comprar uma look miner também valeu tchau 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 tchau